Olá, sou o professor Jonas Elias Oliveira do curso de administração da UniIguaçu. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o curso de administração daqui da UniIguaçu, que é um dos melhores cursos da região. Ele é nota 4 do Enad, numa escala de 1 a 5. Vocês verem que nós participamos de um dos melhores cursos do país. Entre os 14 melhores cursos do país nós estamos. Então a nota 4 do Enad faz com que o nosso curso seja um dos melhores em qualidade da região. Muito bem, como é que funciona o curso de administração? O curso de administração surgiu no século passado para melhorar as operações, os processos e as questões administrativas. E aí surgiu as primeiras funções da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Muito bem, planejar nada mais é do que você prever o futuro. E quando você vai organizar, você está falando em organizar materiais, organizar pessoas, alocar recursos para você fazer cumprir esse planejamento. E também nós temos a questão de gerenciamento, que é você gerenciar e coordenar pessoas e também controlar todos os processos. Basicamente a administração trabalha nessas quatro funções, planejar, organizar, dirigir e controlar. Muito bem, as grandes áreas da administração que nós falamos, que você pode atuar como profissional, são as áreas de produção e materiais. Então, como eu vou administrar minha logística de materiais, como eu vou movimentar todos os materiais dentro da minha empresa, como é que eu vou produzir alguma coisa, se caso você for trabalhar em uma linha produtiva ou em uma empresa que trabalhe com produção, além do mais, você vai ficar observando os controles de entradas e saídas de materiais e também a expedição desse material. A outra área é a área financeira. A área financeira é quando você trabalha com o fluxo de dinheiro dessa empresa. O que é o fluxo de dinheiro? É como funciona como se fosse o sangue do nosso corpo. Então, ele precisa de movimentação e essa movimentação nós chamamos de fluxo de caixa ou fluxo de dinheiro. Então, as empresas trabalham muito a questão de fluxo financeiro. Você controlar as entradas financeiras, como você comprar os materiais, pagar seus fornecedores, pagar seus custos e como você vai lucrar também no final com todo esse dinheiro. Então, nós começamos a observar que para você administrar uma questão financeira de uma empresa, você vai ter sempre com você o intuito de fazer o fluxo financeiro girar. Então, entradas financeiras e recebimentos financeiros ao final do certo período. Muito bem, a questão de recursos humanos, ela trabalha para você contratar pessoas, treinar pessoas, fazer com que as pessoas com suas aptidões trabalhem em pró de uma boa produtividade. Então, hoje é muito difícil no mercado nós encontrarmos pessoas que se tornem gerentes. Por quê? Elas faltam alguma coisa de habilidade para você gerenciar pessoas. Geralmente, você desconhece o processo e desconhece as rotinas do trabalho. Quando você se forma em administração, você começa a entender melhor como funcionam as rotinas, quais são as entradas de materiais, processos e saídas. E também você começa a entender como é que funciona toda a movimentação financeira em uma empresa. Muitas empresas aqui da região têm uma certa dificuldade em fazer o seu gerenciamento por falta dessas habilidades que eu estou falando para vocês que o administrador tem. Por mais que uma pessoa tenha um negócio ao longo do tempo, ele tem uma certa dificuldade de gerenciamento. E essa dificuldade de gerenciamento, ela se dá por falta desses princípios básicos da administração, que é principalmente planejar, organizar, dirigir e controlar. E claro que se você não conhecer da tua parte financeira ou não controlar as tuas questões financeiras, você vai ter sérios problemas. Muitas empresas que eu conheço, pequenas, médias e algumas grandes, eles têm vários problemas financeiros por não ter algumas técnicas baseadas ou pautadas nos princípios básicos da administração. Muito bem, além disso, além de você ter um produto agora, você ter uma parte financeira bem controlada, você precisa ter a parte de marketing. Que nada mais é que você criar um produto pautado, principalmente as necessidades do teu cliente. E depois de você compor esse produto, você vai ter que ter uma formação de preço. Claro que esse produto tem que ter uma embalagem, uma quantidade específica para um mercado que ele precisa atuar. Atuar não vou dizer atuar, mas vou dizer que é onde que precisa atingir essa necessidade. É um nicho específico de mercado que vai atingir essa necessidade. Além do mais, você precisa ter uma formação de preço. O que eu vejo hoje, muitas empresas tendo problema na hora de formar preço. Principalmente na área de serviços, como cabeleireiros, empresas de oficinas mecânicas, que são exemplos de serviços. Quando você não tem um produto tangível para entregar, mas você precisa formular teu preço. Então, eu vejo muitas empresas com essa dificuldade. Então, o marketing cuida disso também. Além da distribuição. Como que você vai dar a distribuição desse produto? Por que meio? Você tem um ponto físico? É pela internet? Hoje, vocês, jovens, trabalham muito com a internet, vivem na internet o tempo todo online. E aí, você acaba comprando produtos online. Então, como fazer essa venda online? De que forma que você vai apresentar esse teu produto agora que não tem um ponto físico, mas você vai apresentar ele de uma forma online? Muito bem. Isso o marketing cuida também. Além das promoções. Que são as promoções do produto. Que são os comerciais, as propagandas, as mídias que você vai usar. Hoje, muito mais as mídias sociais também. Então, isso faz parte da composição de marketing e vendas da administração. Então, vejam bem. Todas essas linhas que eu estou passando para vocês é uma atividade do administrador. Então, todas as empresas de qualquer modelo, seja ele um hospital, um boteco da esquina, ou seja uma empresa grande, uma empresa pequena, uma média, ela vai utilizar os mesmos princípios da administração. Os princípios da administração, eles servem exatamente para você conduzir a sua empresa de qualquer modelo, mesmo que seja uma empresa individual, de uma maneira mais profissional. Todas as pessoas que fazem administração ou trabalham nessas empresas, contribuem e ajudam elas a se tornar uma empresa cada vez melhor. Porque as técnicas de administração que você vai aprender aqui na faculdade, ela vai fazer com você de um profissional, onde que facilmente você vai observar os problemas que a empresa tem, você vai solucionar esses problemas, vai dar dicas e vai melhorar processos. Então, essa é a principal função do administrador, é você melhorar processos, você dar melhorias, além de lucratividade e produtividade para as empresas. Às vezes as pessoas falam, será que é fácil fazer um curso de administração? Aqui na Uniguaçu é muito fácil. Professores extremamente capacitados, professores com mestrado, com doutorado, professores que são empresários, que são consultores, então eles sabem do que estão falando, eles ajudam a empresa o tempo todo, eles sabem falar no dia a dia para você o que eles passam ou passaram dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Isso facilita muito a tua vida como acadêmico, porque você vai estar com professores extremamente qualificados e além de tudo, eles têm muita experiência para passar para vocês. E esse que é o intuito aqui da qualidade, o intuito que eu digo, de você aprender a administração, mas também de você aprender as questões mais básicas que a administração apresenta para você e você vai atuar como profissional no seu mercado com muita facilidade, com certeza. Então, essa é a qualidade que nós passamos, que é o estudo teórico prático. Muitas pessoas falam, a administração é muito teórica, tem muita matemática. Não, nós trabalhamos com raciocinológico principalmente e atuamos em solucionar problemas. Nós somos solucionadores de problemas. Onde a empresa tem problema, você vai lá com técnica, que você vai aprender aqui dentro e vai solucionar esses problemas e torná-la mais produtiva e financeiramente mais rentável, que é o que interessa. Muito bem, eu espero ter deixado para vocês aqui um pouco de como funcionam as áreas da administração e como vocês podem atuar no mercado também. Todas as empresas necessitam de um administrador. Inclusive, o fórum da Voz, agora no começo do ano, ele estava vendo quais são as profissões do futuro. E todas as profissões do futuro precisam de gerenciamento. Todas elas precisam de gestão, ou de processos, ou de pessoas, ou de dinheiro. Todas, sem exceção. Qualquer empresa. Então, você vai ter uma alta empregabilidade. O curso de administração da Uniguaçu, ele promove essa alta empregabilidade. Nós temos alunos do segundo período, às vezes, já no primeiro período, 100% da sala empregada. Então, eles têm estágio, as empresas aqui da região, elas vêm captar esse profissional já na fase do primeiro período e levam para as suas empresas. Porque nós somos muito carentes em trabalhar com o administrador. Quer dizer, nós precisamos desse profissional no mercado. E, muito bem, eu quero fazer o convite para você, que para você entrar nesse mundo da administração, dia 8 de novembro nós teremos o nosso vestibular presencial, se você preferir, lógico, e online. Então, dia 8 de novembro nós temos o nosso vestibular. Eu gostaria muito que você viesse fazer parte desse mundo da administração. Professores sempre com aulas bastante dinâmicas, se virem aqui, é nosso laboratório, um dos nossos laboratórios, né? O nosso Startup Garage, onde a gente desenvolve projetos de empreendedorismo aqui dentro. Nós temos também a nossa sala de simulação gerencial, onde nós temos vários programas de computadores, junto com os professores extremamente capacitados, para fazer com que você experimente como é gerenciar uma empresa. Então, nós vamos deixar você desamparado. Você está dentro do curso de administração, você vai, dentro desses laboratórios, se tornar esse administrador que nós precisamos. Nós vamos tornar aqui, virtualmente, e preparando você para o mercado. Então, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e espero ter ajudado vocês a tomar uma decisão. Então, vem fazer administração, vem. Abraço a todos, até mais.